Olá, guerreiras e guerreiros, sejam bem-vindos a essa trincheira do conhecimento que é o canal Na Guerra. Meu nome é Samuel Moisés e nesse canal nós iremos falar tudo sobre a história militar, desde a pré-história até a idade contemporânea, passando por grandes batalhas, grandes generais, armamentos, uniformes de combate, enfim, tudo relacionado à história bélica. Eu espero que vocês curtam o canal e compartilhem com seus amigos. E vamos lá para essa trincheira do conhecimento. Na Guerra! Legenda Adriana Zanotto